Olá! Além de contribuir para o aquecimento global e as mudanças climáticas, as queimadas e os incêndios florestais poluem a atmosfera e estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. No NBR Entrevista Especial de hoje, o assunto é a prevenção às queimadas. Aqui com a gente, Gabriel Zacarias, chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Olá, Lilian. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com vocês no programa. Bom, Gabriel, quais são as principais causas da queimada? Elas são naturais ou são provocadas pela ação humana? No Brasil, apesar de existirem tipos de vegetação que são dependentes do fogo, a maior causa de incêndios florestais são ações humanas, principalmente no período da seca, que vai a partir de junho até o final do ano. E é acidental ou de propósito essas ações humanas? A gente tem as duas situações no Brasil. O acidental, geralmente, quando a pessoa vai para a beira de um rio fazer uma pesca, faz a sua fogueira e não apaga direito. Pessoas que moram mais no interior, que têm o costume de juntar o lixo e queimar, e às vezes perde o controle. Na agricultura também, quando muitas vezes a população recolhe as folhas e queimam e perde o controle. Como a gente também tem os casos propositais, quando a pessoa tem intenção em queimar uma área de proteção para depois fazer a agricultura ou fazer algum tipo de produção e, às vezes, até pelo ilícito mesmo, queimar em represália ao vizinho que tinha uma propriedade, queimar em represália a alguma situação. É considerado crime ambiental provocar incêndios, mesmo nesses casos que são acidentais? Pela lei brasileira, para que se possa fazer uma queima na sua área, é necessária a solicitação de autorização que é emitida pelo Estado. Qualquer tipo de queima que não for autorizada pelo Estado é considerado um ilícito, um crime ambiental. Cerca de quantos focos de incêndios foram registrados neste ano? No Brasil, foram registrados, neste ano, 21 mil focos de calor, aproximadamente. É um aumento de quanto por cento em relação ao ano passado? Para o mesmo período do ano passado, de aproximadamente 50%. E, atualmente, como está a situação do país no caso das queimadas? O país está numa fase onde já se encerrou as chuvas, ainda existe alguma chuva pontual, mas já estamos no período de seca, o que faz com que estejam começando a quantidade de fogo de maior intensidade. Então, o pior período de fogo, que é o período que vai do mês 7, julho, até final de novembro. E, em comparação aos outros anos, você poderia fazer um balanço? Sim. 2016 é um ano que nós estamos terminando um período de El Ninho. Então, o ano de 2015 foi um ano com muito fogo, porque nós tivemos o El Ninho. E o El Ninho causa seca na maior parte do país. Intensifica a seca da região norte e da região central, e aumenta a chuva da região sul, que é a região onde a gente já normalmente tem menos problema de fogo. Então, as regiões norte, nordeste, centro-oeste, onde a gente tem maior quantidade de fogo, é exatamente a região onde é intensificada a seca. Com a ocorrência do El Ninho ao longo de 2015 e no primeiro semestre de 2016, nós ficamos com todo o período de 2015 de seca, o começo de 2016 com seca, e a gente chega para o segundo semestre de 2016 com seca também, porque é o período que deveria estar seco. O primeiro semestre que deveria ser o período chuvoso não foi tão chuvoso. E o ano de 2015 também foi seco. Então, essa junção faz com que a gente tenha aproximadamente dois anos de seca. Então, a tendência, caso não haja mais chuvas, é um aumento dos focos de calor. Por isso que o ano de 2015 foi um ano de... esteve entre os três piores anos da história recente de focos de calor. E 2016, sem início de chuvas, pode seguir o mesmo caminho. Agora, quais são as regiões e os biomas com mais facilidade para pegar fogo? No Brasil, os três biomas que têm mais facilidade de queimar são o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. São vegetações com maior quantidade de seca. Porém, a gente tem muito fogo também no bioma Amazônia. A floresta amazônica não é uma floresta que, por si, pega fogo, por questões naturais pega fogo. O problema na Amazônia é a ação do homem. Hoje, a gente tem uma grande quantidade de fogo na Amazônia, mas por ação humana e não por causas naturais. E os estados com mais ocorrências? Exatamente, o Pará e o Mato Grosso, que são estados onde a gente tem ainda uma floresta amazônica, mas uma ação humana muito intensa. Junto com estados como Tocantins, Maranhão, Piauí, onde a gente já tem do Cerrado, que é uma vegetação um pouco mais propícia ao fogo, e os estados que começam a secar primeiro. A gente sabe que as queimadas causam prejuízos sociais e econômicos. Quais seriam eles? Existe uma variedade de prejuízos, praticamente incalculáveis. Nós temos a questão da poluição atmosférica, então, ao mesmo tempo que a gente emite gases causadores do efeito estufa, que contribuem para o aumento da temperatura, causa problemas respiratórios, principalmente porque é no período da seca, então já é intensificado os problemas respiratórios na população. Nós temos o problema da perda de vegetação, perda de diversidade, morte de animais. O tombamento da vegetação permite a exposição do solo à chuva, o que vai fazer com que se carregue esse solo para os rios, causando o assoreamento dos rios. Então, não é um dano só momentâneo, não é só o momento do fogo, mas toda uma sequência onde a gente vai continuar tendo problemas. Em regiões como a floresta amazônica, a vegetação só vai conseguir se recuperar em algumas áreas depois de 100, 200 anos. Como você disse, o prejuízo não é só na flora, mas também na fauna, né? Sim. A flora tem um dano maior, mais visível, porque geralmente a fauna tende a fugir, mas não é toda a fauna que consegue. E a fauna menor, como insetos, roedores pequenos, essa está fadada à morte nos incêndios, que elas não conseguem escapar. Alguns animais maiores conseguem escapar, mas a maioria não consegue. Estamos no período da seca, a preocupação é o que vem pela frente? Sim, sim. A gente tem sempre que se preocupar e se preparar para dar resposta, principalmente em áreas que antigamente não tinham risco de fogo e hoje em dia começam a ter por causa da intensidade da seca, em algumas situações, por causa da ação humana também. Que cuidados precisamos ter no período da seca? Primeiro é evitar ao máximo o uso do fogo. E quando fazê-lo, fazer de maneira correta, preparando a área, então tendo construído aceros, fazendo o empilhamento do material que vai ser queimado, limpeza da área quando for fazer. Mas o que a gente sugere é que não use fogo. Então um pequeno proprietário, principalmente, que tem a sua roça, ao invés de queimar o resto de folha, ao invés de queimar o lixo, que use esse material orgânico para fazer compostagem, transformar em adubo ou mesmo plantio direto. Hoje a gente tem trabalhado bastante com os agricultores, a gente tem tentado se aproximar cada vez mais dos agricultores, porque o ideal é trocar o uso do fogo por técnicas que vão melhorar o plantio e desgastar menos o solo. Existem lugares onde a gente já tem resultados que, enquanto você planta utilizando fogo, você tem aproximadamente três anos de plantio para um ano de descanso da terra. E sem utilizar o fogo, usando técnicas de compostagem e tudo, eles já estão há sete anos produzindo sem necessidade de parar para o descanso do solo. Nós temos satélites que monitoram os focos de incêndio. Como é o trabalho deles? Os satélites, eles detectam através da luminosidade, através da temperatura e alguns outros critérios. O tratamento dessas informações são feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já desde 1998. Os dados são muito precisos, estão sendo cada vez mais filtrados. Então, hoje, quando a gente percebe uma detecção de foco de calor, é certeza que é fogo. Dificilmente não é fogo. É isso que a gente utiliza para planejar nossas atividades e prever onde vai ser nossa ação. Aproveitando que você falou do INPE, existe uma nova tecnologia desenvolvida por eles que melhora as estimativas das queimadas. Qual que é a importância? Os dados do INPE são a nossa referência para ter uma ideia de o quanto está queimando no país. Seja pela detecção dos focos, então você tem uma análise pontual de onde está ocorrendo incêndio, e uma estimativa numérica, onde você pode comparar, então, os dados de anos anteriores com esses anos, assim como o desenvolvimento de tecnologias para a mensuração de área queimada, que é o que está sendo analisado. A mensuração de área, conforme a melhoria dessa metodologia, vai ser fundamental para que se possa estimar o tempo de resposta, estimar qual está sendo a resposta aos incêndios, porque uma coisa é detectar o fogo, outra coisa é, mesmo tendo acontecido fogo, ter diminuído a área queimada. Então, quer dizer que teve uma resposta de combate rápida. e também a gente poder mensurar o quanto de vegetação está sendo queimada e, consequentemente, a emissão de gás carbônico. Gabriel, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí! Estamos de volta com a NBR Entrevista Especial, hoje conversando com o Gabriel Zacarias, chefe do Centro Especializado Preve Fogo do Ibama. Então, Gabriel, a queima da biomassa vegetal contribui para o efeito estufa? Sim. No momento que nós estamos convertendo a vegetação em fumaça e emitindo os gases através da queima, a gente está liberando aquela matéria que foi acumulada ao longo de anos num mesmo momento. Então, árvores que demoraram 30 ou 40 anos para acumular todo aquele material orgânico, com uma queimada só, a gente está liberando todo esse material para a atmosfera novamente. Então, por mais que exista a questão de que, ao fazer a fotossíntese, ela está absorvendo novamente matéria orgânica, mas, ao fazer a queimada, a gente está liberando tudo de uma vez. Então, sim, contribui. E qual é a responsabilidade do Brasil nesse ponto? Por muitos anos, a questão da supressão da vegetação e a emissão de gás carbônico através do fogo foi a principal causa do Brasil, a principal maneira que o Brasil contribuía para o aumento dos gases de efeito estufa. O Brasil tem trabalhado para reduzir essa conversão de matéria orgânica em gás carbônico, fazendo com que deixe de ser a principal causa. Agora, falando do Previo Fogo, ele foi criado em 1989. Como é a atuação dele de lá para cá? O Previo Fogo, ele foi criado para gerenciar o Sistema Nacional de Incêndios Florestais. Foi criado como um sistema, então, agregando as diferentes instituições que trabalham com incêndios florestais. Ao longo dos anos, essa coordenação desse sistema ficou com o IBAMA e o IBAMA colocou o Previo Fogo como um centro especializado. Então, desde 2001, o IBAMA começou, através do seu centro especializado, a contratar brigadistas para trabalhar em unidades de conservação, para fazer prevenção e combate a incêndios florestais. Isso até 2008. De 2008 até 2012, nós realizamos a contratação dos brigadistas para trabalhar em municípios, nos municípios mais críticos, onde a gente tinha uma maior quantidade de problemas de incêndios florestais. E, por consequência das leis, e principalmente da LC 140, que determina e cobra maior rigidez das ações da federal, estadual e municipal, a partir de 2013, o Previo Fogo começou a trabalhar com a contratação das brigadas federais, então, proteção das áreas federais prioritárias, terras indígenas, projetos de assentamento e áreas quilombolas, assim como o apoio ao ICMBio, Instituto de Ficumentos de Conservação da Biodiversidade, para a proteção de unidades de conservação. Focando agora nas atividades educativas, quais são elas, como elas são desenvolvidas? No processo que nós realizamos de contratação dos brigadistas, o primeiro passo é fazer um treinamento com as pessoas. Então, nós treinamos aproximadamente 30, 40 pessoas, aonde vai ser contratada a brigada, e os que tiverem melhor classificação são contratados, mas todos passam por um processo de aprendizagem. Na sequência, nós fazemos atividades de educação ambiental, tanto esses brigadistas quanto funcionários do IBAMA, na comunidade onde vai ter a brigada, no comunidade do entorno, nas secretarias de educação, com os professores municipais e estaduais. Além disso, participamos de eventos, principalmente na semana de meio ambiente, ou quando é solicitado o apoio do IBAMA para alguma atividade mais específica. E de que forma a pesquisa tem contribuído para diminuir os índices de queimadas no Brasil? De várias maneiras. Uma delas é a melhoria de equipamentos, Então, o desenvolvimento de equipamentos brasileiros, o que diminui o custo e nos permite equipar melhor, o desenvolvimento de melhores técnicas de combate. E hoje em dia, trabalha-se, no mundo inteiro, trabalha-se a questão do manejo integrado do fogo. Esse manejo é como gerenciar o fogo numa área onde pode ocorrer incêndios. Isso só pode e só acontece agora em 2016, 2015, depois de décadas e décadas de pesquisa, em onde pode se identificar quais são as áreas onde tem maior quantidade de incêndio e quais são as áreas onde a vegetação depende ou não de fogo. Nos lugares onde depende, em áreas protegidas, nós tentamos trabalhar antecipando o período de queima para o período chuvoso, que é quando ocorria. Porque incêndios naturais ocorrem devido aos raios. Então, não ocorrem na época seca. Ocorrem ou no início ou no final da época chuvosa. Então, da mesma maneira, nós estamos tentando antecipar o fogo para esse período nas áreas protegidas, a fim de causar menos dano à vegetação. Então, esse é um dos principais avanços que a gente pode trabalhar da questão de pesquisa no Brasil atualmente. Agora vamos ao passo a passo do combate ao incêndio no Brasil. Explica para a gente como é feito. Uma vez detectado o foco de calor, quais são os próximos passos? Nós temos a detecção dos focos de calor via satélite, mas as brigadas contratadas também fazem monitoramento, seja por torres de observação ou seja por rondas. E quando eles identificam, a primeira coisa é a equipe que está fazendo o trabalho sempre já está equipada. Detectou o fogo, vai uma primeira equipe, faz o reconhecimento e identifica se essa equipe é o suficiente para extinguir o fogo ou se há necessidade de acionar mais pessoas. E essa primeira equipe já começa o combate, enquanto é acionada outras pessoas se há necessidade. Conforme o aumento do fogo, caso a primeira equipe, a segunda equipe não dê conta de extingui-lo, conforme o aumento do fogo aumenta-se a estrutura de resposta, a complexidade e a diferença de acionamento. Então nós começamos com os recursos locais. Se só o que a gente tem localmente não é suficiente, vamos para os recursos que nós temos no estado e sendo necessários os recursos de outros estados fazendo uma grande operação, como aconteceu no passado em algumas terras indígenas, como a terra indígena Araribói e a terra indígena Alto Toriaçu. E quais as maiores dificuldades no combate? Geralmente nós estamos em um lugar com pouca estrutura, então há dificuldade de acesso, muitas vezes você não tem rodovias ou estradas que cheguem próximo ao lugar do fogo, então os brigadistas têm que fazer deslocamento a pé, falta de água, o que faz com que a gente tenha que empregar técnicas de combate que são eficientes, mas que são mais demoradas do que com o uso de água, e a questão do tempo de resposta. Como muitas vezes a gente está, mesmo tendo brigadas, são áreas muito grandes e às vezes o fogo ocorre em local distante ou demora-se para detectar... Difícil a locomoção, né? Isso, quando a gente chega no lugar o fogo já está muito grande. Então essas são as principais dificuldades. E o processo de recuperação a gente também tem que pensar, né? Ele é muito lento? Sim, mas depende muito do bioma onde ocorre o fogo. O processo de recuperação do cerrado é menor do que o processo de recuperação da floresta amazônica e da mata atlântica, por exemplo. A mata atlântica, uma área queimada pode demorar até 100 anos para se recuperar. No cerrado a gente tem estimativa que dependendo da região, 3, 4 ou 5 anos já conseguiu ter uma boa recuperação. Se não por completo, mas já teve um avanço. Agora com relação aos agricultores, eles acreditam que as queimadas são importantes. Isso é verdade? Isso é verídico? As queimadas são uma técnica, dentre várias, para que você suprima a vegetação e realize assim o plantio. Mas é com certeza mais danosa. É a que vai causar o maior impacto ao solo, na microfauna existente, o que vai implicar em necessidade de aumento de investimento em produtos químicos para tratamento do solo. O uso de adubo, o uso de corretivo. Então já existe, e comprovadamente, que as técnicas naturais, como o plantio direto, como a adubação verde, são técnicas que tem, se não no primeiro ano, mas ao longo dos anos, demonstrado que o resultado é melhor do que o uso do fogo. Então o pequeno produtor, que é aquela população que não tem condições de arcar com o custo de uma correção do solo e de adubos rotineiramente, tem que trabalhar uma alternativa ao uso do fogo. Não pode trabalhar o uso do fogo. Assim, o IBAMA trabalha em parceria com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para formar multiplicadores em técnicas alternativas, para que os proprietários, principalmente os pequenos, não usem fogo e se utilizar, que o utilizem da maneira correta. Você falou muito em monitoramento, né? Agora vamos falar um pouco da fiscalização. Que ações são desenvolvidas? Sempre que ocorre um incêndio e que o IBAMA atua, o Previo Fogo vai para o combate, junto com essa equipe vai a equipe da fiscalização. Além disso, quando é detectado um foco de calor, como uma operação chamada Apoena, que foi realizada no ano de 2015, detectou-se as áreas degradadas e já se fez a notificação e a informação aos proprietários antes que eles utilizassem o fogo, para evitar o dano. Então, foi-se as propriedades antes do dano ocorrer. Então, essas são as maneiras que a gente trabalha. Com a visita preventiva e com a autuação quando necessário. Você citou aqui alguns parceiros do IBAMA, né? O INCRA, a FUNAI. E a população também pode ser um grande parceiro? Sim, porque no final o incêndio começa na propriedade. Seja a propriedade particular, seja nas aldeias. Então, eles são os primeiros. Se eles não utilizarem fogo, nós vamos reduzir em torno de 90% dos incêndios ocorridos no Brasil. E o que é possível fazer quando se quer denunciar? Existe a linha verde, que pode ser a linha verde do IBAMA, 0800, onde pode se ligar para fazer essa denúncia. É possível também fazer a denúncia, no caso de incêndios, acionar o corpo de bombeiros ou fazer a denúncia na polícia. Gabriel, muito obrigada pela presença no NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Para o Previo Fogo é sempre um prazer muito grande poder participar desse programa. Bem, outras informações no site do IBAMA. E para rever essa entrevista é só acessar nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto